Olha, 1,12, 74 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção de um caminhonete e desceu uma ribanceira no Vale do Aço. O acidente foi registrado na BR-458, na cidade de Iapu. Deixa eu chamar o Miguel Brás, que vai contar detalhes. É, Miguel, o pessoal perde o controle, né? Mais um acidente fatal aí nas nossas rodovias, né, Miguel? Boa tarde pra você, amigo. É, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que começa o mês de dezembro acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Olha só, este acidente foi no trecho que corresponde ao quilômetro 114 da BR-458. A vítima é Mário Alberto Elias, de 74 anos. Quando a polícia militar e o socorro chegaram ao local, o idoso já estava morto. De acordo com informações que estão no boletim de ocorrência, o homem seguia sentido a Ipatinga, quando perdeu o controle da direção do veículo, que saiu da pista e caiu na ribanceira. A área do acidente e a caminhonete foram analisados pela polícia civil, pela perícia da polícia civil. Após todos os trabalhos, o corpo de Mário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ipatinga. Já a caminhonete foi liberada para os familiares da vítima. Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. É, tristeza, né? Saldo morte.